A Lisa Congdon é uma artista que eu sigo já há mais de 10 anos na internet, à vontade, há mais de 10 anos, e para além de gostar imenso do trabalho dela, eu gosto imenso de ler o que ela escreve sobre o seu trabalho e a sua maneira de se trabalhar, e portanto quando este se livreceu o ano passado, obviamente que eventualmente iria parar às minhas estantes. Eu tenho aí também um outro livro dela, o anterior é este, mas que eu ainda não li, e parti para este e veio mesmo na altura certa. Este livro fala muito sobre o que é a nossa voz artística ou a nossa voz criativa, aliás, The Essential Guides to Work in Your Creative Magic. E é extremamente interessante porque muitas vezes os artistas, sejam eles de que tipo de arte, apesar disto de focar-se obviamente mais em ilustradores e pessoas com obra mais gráfica, eu acho que há aqui algumas destas coisas que podem ser aplicáveis a qualquer tipo de arte. Às vezes a fronteira do que é a nossa voz, do que nós somos e o que é a nossa arte, pode ser muito tênue. E durante muito tempo é normal, se não for sempre, é normal termos dúvidas sobre o que é a minha voz, se eu preciso de encontrar a minha voz antes de começar, como é que eu encontro a minha voz, todo esse tipo de dúvidas. E eu gostei bastante da maneira como ela apresentou aqui, essas questões neste livro. Porque a melhor maneira de encontrarmos a nossa voz, isto de uma maneira muito, muito, muito resumida, obviamente, é fazermos, é criarmos coisas. Não interessa se são boas, se são más, quanto mais... Não pela quantidade, mas quanto mais continuaremos a produzir de uma maneira regular, mais facilmente chegaremos àquilo que é a nossa voz, àquilo por qual somos reconhecidos. E aquilo por que somos reconhecidos não se tem que exigir a um estilo ou um tipo de arte. Podemos ser reconhecidos por várias coisas e todas essas coisas poderão fazer parte da nossa voz artística. Como eu digo, isto vem mesmo numa altura certa. Eu, muitas vezes, gosto de focar parte do meu mês de janeiro, porque costuma ser um mês mais calmo de trabalho. Às vezes, outras vezes não. É muito... Ser freelancer é tendo essas coisas boas. É que às vezes é, outras vezes não é, outras vezes é de uma maneira, outras vezes é de outra. Mas é uma altura que eu gosto de refletir sobre as coisas que eu fiz no ano anterior. Olhar para aquilo que fiz nos anos anteriores. Porque é muito fácil no dia-a-dia uma pessoa esquecer-se de tudo aquilo que já conseguiu ganhar. Porque nós estamos a olhar para as tarefas que temos para hoje, amanhã e depois. E não estamos, muitas vezes, a olhar para tudo aquilo que já atingimos, tudo aquilo que já conseguimos chegar. E eu gosto de tirar este tempo para pensar nisso, para me recordar que se eu não conseguir alguma coisa hoje não há problema. Há tempo para fazer isso. Há tempo para lá chegar. Até porque eu já fiz tanta coisa, porque é que não vou conseguir fazer o resto. E é sempre uma boa altura, às vezes, para ler este tipo de livros. Uma outra coisa que eu gostei bastante também no livro foi que a autora não se singiu apenas às suas experiências. A experiência dela, obviamente, que é uma parte muito importante neste livro. Especialmente porque... E eu acho que isso é extremamente interessante e extremamente importante nos dias de hoje. porque nós temos toda a mania que se até aos 20 anos ou aos 30 não fizermos alguma coisa, não somos nada nem ninguém, ela só começou a explorar arte depois dos 30 anos, se não foi mais, até mesmo nos 40. Portanto, há sempre tempo para tudo. É só uma questão de nós estarmos dispostos a investir o tempo nisso e estarmos dispostos a aprender. E é bom ver não só as experiências dela, mas também ver as experiências de outras pessoas que têm experiências semelhantes ou diferentes, que têm opiniões... Eu não vou dizer que são completamente semelhantes, mas... Podem ter opiniões semelhantes, mas experiências diferentes. E é importante ver que todas as experiências são válidas, todos os caminhos são válidos. Não há uma maneira de chegar à nossa voz. Quer dizer, há uma, é trabalhar. Então, no caso de mais da parte de ilustração ou desenho, é produzir, 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 produzir. Mesmo que ao início não estejamos a ganhar grande coisa por aquilo que estamos a produzir. Portanto, têm talvez a importância de ter um part-time ou de ter um outro trabalho e ao mesmo tempo estar a criar coisas, a produzir portfólio, a tentar descobrir aquilo que é a nossa voz. Que não foi bem o meu caminho. Porque eu ainda... Assim que acabei a licenciatura, eu comecei logo a perceber-me que... Eu tirei design. Geral. Mas eu rapidamente apercebi-me que... Aquilo que eu gosto mais sempre foi design gráfico. Mas eu escolhi tirar design, no geral, porque acho que o conhecimento não ocupa lugar. E algumas das outras valências, mesmo que fossem coisas que eu não fosse muito apta para elas... Design interior... Não, design interior, não sou assim tão má quanto isso. Mas design de produto, especificamente se estivermos a falar de mobiliário ou qualquer coisa assim do género, não é bem a minha... Completamente. Tudo aquilo que seja mais para o 3D não é nada a minha pareia. Mas o conhecimento não ocupa lugar e às vezes esse tipo de conhecimentos são importantes para outras coisas. Portanto, acho que escolhi muito bem a licenciatura que tirei. Mas eu rapidamente percebi que, mais na área do design gráfico, que a vida nas agências não era a vida que eu queria para mim. Aquele lufa-lufa sempre... Coiso... O facto de não estares a lidar com o cliente final, porque muitas vezes toda a informação do briefing é mastigada antes de chegar a ti e tu és apenas uma abelhinha produtora. Mais nada. E eu gosto... Eu só tenho mais perfil para ser Queen Bee do que Working Bee. Portanto... Levem essa analogia por onde quiserem, mas é mais nesse sentido. E depois sempre tive mais... Não é aptidão... Mais gosto pela ilustração. E comecei a trabalhar para desenvolver mais isso. E, portanto, o que eu faço acaba por ser uma junção de ilustração e design gráfico. Porque eu sempre quis produzir coisas que fossem acessíveis para todas as pessoas. Ou o mais acessível possível. No entanto, já percebi que se quiser começar a ter o mielheiro um bocadinho mais recheado, se calhar tenho que pensar em deixar de ter produtos tão acessíveis, mas que me deem pouco lucro e a pensar em produzir coisas com maior valor. E, se calhar, com um argumento comercial mais a junção de arts and crafts. Neste caso, ilustração and crafts. Porque... Enfim... É algo que eu estou a pensar e que eu acho que poderá fazer mais sentido. Porque, muitas vezes, as coisas que têm um ar mais comercial parece que não... As pessoas não sabem se foram feitas à mão ou não e muitas vezes não querem saber. Muitas vezes só lhes interessa ou aparece no final. Eu percebo. Mas o que eu tenho que perceber é que isso não é a minha audiência, não é o meu público-alvo. Por isso mesmo, eu tenho que fazer aqui uma mudança na minha maneira de trabalhar. Work in progress. Este livro ajudou... Não, se calhar, só a pensar sobre algumas destas coisas, mas também pensar que eu já encontrei a minha voz ou as minhas vozes. Porque eu acho que tenho várias maneiras... Quer dizer, a minha voz tem várias maneiras de falar. Ou várias maneiras de se exprimir. E é interessante ler este tipo de livro porque às vezes é uma maneira de fazer clique cá dentro da cabeça para aquilo que nós queremos fazer no futuro. Recomendo a quem queira pensar sobre estes assuntos, se forem artistas ou se forem de alguma área criativa, também é um livro interessante para explorar. Por hoje é tudo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.